Música Fala aí galera do meu canal do Youtube Aqui quem tá falando é o Malcriado E hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês do jogo Brink É... vamos lá, aqui tá o menu do jogo Ah vá, sério Eu sei que era o Gameplay já É... aqui tem opções, blá 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 Aqui tem como eu mudar a minha aparência É... um dos pontos fortes desse jogo é o... Essa... essa mudança de aparência né Que é bem, bem completo Posso girar o personagem Eu posso trocar aqui Botar alguma coisa na cabeça Vou trocar de cabelo Né... ó tem um... um capacete e tal Trocar algumas coisas da face dele, botar algumas coisas na face do personagem também Como essa coisa de ET aí né, bacana Essa máscara aí de boomer Né... um óculosinho de bicha E essa máscara de monstro Não vou botar nada e várias outras coisas Não vou botar nada e várias outras coisas Tatuagens... e como pintar a cara também Deixa eu ver se tem como mostrar Ó... um camuflagem Só que tá bloqueado ali pra mim Eu deixei essa parada, esse paradrapo aí no nariz dele Vixe bacana É... tem esse... esse personagem aí É do lado dos policiais, vamos dizer assim Eu apertando Y eu vou mudar pro lado dos bandidos, vamos dizer assim né Que eu não lembro, eu não... não lembro o nome das duas facções É... o nome dos dois lados, da arca né Porque esse jogo consiste aqui em salvar a arca É... o que que seria essa arca? Tipo uma cidade que fica no... no... é... flutuando, né flutuando É... no meio do oceano No meio do oceano E... porque a terra tava meio que inabitável E... começou a ocorrer algumas coisas nessa... nessa cidade Que dividiu ela em dois Em dois... em duas partes O pessoal que queria salvar a arca Que é o nome da cidade E o pessoal que queria sair da arca Então... esse aqui, os policiais é o que querem salvar E os bandidinhos é o que querem sair Né... quer matar todo mundo e bababá Aqui tem as armas, que é bem complexo também Você pode modificar várias coisas nas armas Como silenciador Botar a mira aqui em cima da arma Mudar o cartucho aqui embaixo Quer ver, ó... é... não tá aparecendo esse fiado Não, ali ó... aqui embaixo tem um cartucho que carrega mais rápido Ó, tem isso aqui também que eu posso botar, só que tá bloqueado Então... é bem complexo também a modificação das armas, bem bacana Habilidades que... tem algumas habilidades que você vai comprando, né... você vai ganhando experiência, que é o XP Para os íntimos, né... e você vai comprando algumas... algumas habilidades para você usar no meio do jogo Aqui é para você escolher a sua classe E aqui é você selecionar o seu personagem Challenges é para você desbloquear algumas coisas para você usar Tipo... Challenges é para você desbloquear as coisas para você usar na arma Vamos dizer assim É... você só desbloqueia as coisas das armas como mira, aqueles outros cartuchos e tal... silenciador só aqui nos Challenges O que eu saiba é só aqui E na campanha ou no Freeplay você libera a parte de customização do personagem Eu tô aqui na última missão já da parte dos policiais e eu não fiz nenhuma da parte dos bandidinhos, né... Eu vou mostrar a primeira fase aqui, da parte dos bandidinhos para vocês darem uma olhada E saber a minha opinião sobre esse jogo Start Mission Vou mostrar uma ceninha As CG's desse jogo são esplêndidas, é muito boa a CG desse jogo Mas... uma pena... o jogo não ser do mesmo nível, né... O jogo, ele é bom... pra mim ele é bom... mas poderia ser melhor Eu vou explicar isso pra vocês Olha aí a cena do jogo, bem bacana Bem real mesmo Tá, vamos passar essa bosta aí Vamos ver... Bora, carai E demora Aí Vamos pular, aí Essa aqui é a primeira fase das fases do... é o primeiro mapa da parte dos policiais também Só que... Só que... Só que... Só que... Só que aqui, ó... Só que é o primeiro mapa também das partes dos bandidinhos Isso que é um ponto ruim do jogo O jogo não tem campanha É o modo multiplayer misturado com a campanha O... O modo campanha desse jogo é isso aqui É tipo... é como se fosse CS com boot Então é mais ou menos isso Então é mais ou menos isso Então... O jogo é bacana Pra mim o jogo é bacana, né? Mas deixou a desejar nesse ponto Que o modo campanha Ele é essa parte como se fosse boot com CS Ó, boot com CS Bacana CS com boot Pra você jogar no modo arcade, né? É... Então... A modo campanha poderia ter uma história Poderia ter os objetivos certinhos E tal... Você escolher entre as duas facções E ir com ela até o final Até zerar o jogo Mas não Os caras fizeram essa bosta aqui Mas isso Pra mim Não deixou o jogo ruim Mas... Poderia ser melhor Como eu disse Os caras vão vir por aqui Ó, eles passam lá Já foi Já foi também Tchau Então... O gráfico do jogo é bacana É... É bacana Mas não é grandes coisas também Tem seus bugs Como todos os jogos Mas... É jogável Pra mim é jogável, né? Deixa eu pegar aqui mais munição Pra eu pegar a munição É só apertar o... Analógico esquerdo, né? Que ele... Vamos dizer assim Eu me dou mais munição Né? Vamos lá Ai carai Pô, viado É... Nossa... O cara é invisível, né? Eu não tiro do nada Bacana Dá munição pra ele, carai Dá munição pra ele, carai Aí Dá pro civiado também Cada classe tem... Tem a sua... Vamos dizer... A sua especialidade E eu, no caso Eu dou munição pros meus amigos Tem os que... Levantam os amigos, né? Esses aqui tão caídos Mas não estão mortos Agora morreu Tem os que levantam Tem os que revivem Tem os que dá munição Que sou eu Que é o assalte Tem os caras que... Consertam as coisas E botam granada no chão E tem outra classe que... Não sei o que que faz É... É viado Tem o cara aqui Olha a filha da... Puta Que arrombado Aí... É que isso aqui, ó É bacana também Aqui é pra... Se algum amigo seu der remédio E esse lado aqui Tá contando o tempo É pra dar um respawn Pra eu voltar Pro game Dá munição pro civiado aí Aí acabou Não sei se a gente ganhou Ou se eles ganharam Sei lá Acho que a gente conseguiu Fazer a parada lá Então vamos lá É... Como eu falei O gráfico do jogo é bacana Mas não é grandes coisas O som... A trilha sonora Não tem trilha sonora Praticamente nenhuma Só aparece de vez em quando O jogo... Vamos dizer É pra aquelas pessoas Que não tem live nem PSN E nem pode jogar no PC, né? Porque esse jogo também saiu pro PC É... Porque o jogo é só isso Não tem história O jogo é isso aqui É como se fosse modo online Só que offline Então... Quem pode jogar online Vai... Escolher outros jogos, né? Tem essas partes de Leparkour também no jogo Então é uma trouxa Esse é outro elemento Novidade no jogo, né? Que é essas partes de Leparkour Sai daqui, ô filha da mãe Tô morrendo Puta que pariu E aí, cacete Mata esse viado aí Puta, tem um cara na mão lá Cadê? Mata Nossa, eu não tô ruim, velho Nossa Cego é pouco Que eu sou Mata esse viado aí Nossa, eu me odeio, mano Sou muito cego Putz Morre, viado Como é que mata esse cara? Dá munição pra esse viado aí É... então Eu não aconselho vocês a comprarem esse jogo esse mês Porque... Nem mês que vem, nem nunca Porque... Ainda mais nesse mês Que tem ele aí no ar E tem o Dirt 3 Que vai lançar dia 24 Então... Não aconselho vocês pegarem esse jogo Até porque não vale muito a pena Mas como eu disse, esse jogo é bacana Mas não é grandes coisas Tchau, viado O cara não morre, mano? Toma Vai reviver não Vai reviver não Vai reviver não Nossa, os caras caídos, velho Nossa... Os caras caídos, velho Putz... Ó, voando todo mundo junto Ai, carai Foda, viu? Ai, ai Ai, cacete Ainda muito louco, mano É... Já encurri... Já prolonguei muito esse jogo Que não vale a pena fazer um vídeo muito longo É... É... Bom, espero que vocês tenham gostado Que o episódio do jogo não tenha ajudado, né? Mas... Sei que esse vídeo foi uma bosta Mas beleza Não falei nada com nada Mas também o jogo não ajuda, né? Mas se fuder Mas então, espero que vocês tenham gostado mesmo assim Quem não se inscreveu no meu canal se inscreve Quem não quiser... Se fuder É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo meu Se não gostaram também não tô nem aí É... E é isso aí Até um próximo vídeo meu aqui No meu canal Que já vou adiantar pra vocês Que vai ser do LA Noa Beleza, galera? Fiquem com Deus E até um próximo vídeo meu aqui no meu canal Falou, fui! Tchau